Olha aí, seis horas e trinta e oito minutos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, seis horas, notícias de volta aqui na tela da TV em Tempo, um beijo pra quem? Pra Débora? Débora Soares, tá mandando mensagem aí, bom dia pra você, Pedro Pereira também tá na sintonia, tá acompanhando o nosso programa, Edilza Vieira, bom dia pra você, Edilza, um bom café, uma ótima quarta-feira todos, não se, não se, tá acompanhando o programa também? Obrigado pelo carinho, pela audiência também, Daliã de Balieiro, eita, tem muita gente acompanhando, deixa eu mandar um abraço especial também aqui pro Almeida Júnior, que é funcionário lá do Expresso Tarumã, disse assim, Márcio, acompanha o senhor todo, o senhor é, né, são meus cabelos brancos, minha diretora, senhor todos os dias amanhã comprando pão aqui no Expresso Tarumã, só que agora tá difícil, é que eu saio cedo, eu vou comprar depois, depois daqui eu compro, ó, trabalho lá, acho o senhor super gente fina, gentil e simples, pô, Almeida, obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência, esse carinho é compartilhado com todos os profissionais aqui da TV em Tempo, porque a gente é assim, é simples, é ser humano como você, né, a diferença é que a gente tá aqui bem informado e leva essa informação, compartilha com você de manhã cedo tudo que acontece na cidade, a gente tá presente em vários lugares, não só aqui em Manaus, né, nossas equipes, nos quatro cantos da cidade, como também no interior do estado, então, esse é o nosso papel de ajudar você a ficar bem informado sempre. Muito obrigado, continua participando aí no 993276649, 993276649, manda sua mensagem, manda sua foto, que eu mostro aqui já já no programa, tá bom? Edilene, Rosa, tá acompanhando o programa? Beijo pra você, minha querida, obrigado pelo carinho, pela audiência, 6 horas e 40 minutos, baixinho, vem comigo aqui, coloca na tela dos 6 horas, o problema que tá acontecendo lá na rua São Jorge, nossa equipe foi lá pra ver o descaso da Manaus Ambiental com a população, é impressionante, é uma tubulação que corre na rua São Jorge, né, que corre na rua São Jorge do bairro Chapada, nessa rua o tráfico foi interrompido após o rompimento de uma tubulação que fez o asfalto ceder, e adivinha? Comerciante, moradores, estão inconformados com o descaso da concessionária. A Débora Martins foi lá conferir e traz os detalhes agora na tela dos 6 horas. Esse buraco aqui, ó, por trás desse monte de pedra tem um buraco imenso que já existe aqui, ó, há quase um mês que os moradores vêm enfrentando uma situação bem, né, bem chata por conta da falta de tubulação. Eu vou conversar aqui com uma das moradoras, a senhora Elzimar Silva, ou melhor, cinza, desculpa, ela está aqui, né, acompanhando a nossa gravação, a nossa visita, pra falar da situação que eles, como moradores, estão enfrentando. Já tem quase um mês essa situação, né, dona? Com certeza, filha, há um mês se pedindo, a nossa vizinha esteve na Semif, foi no Distrito de Obras da Alvorada, era hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, e nunca chegaram até aqui. Então, nós fomos obrigados a chamar uma TV, aí em tempo, pra ver se ela resolve a nossa situação. Caiu muito a nossa venda, por quê? Porque carro nenhum para mais aqui, amor. Que a dona Rita, que há pouco ela conversou, dizendo que dia de chuva, a casa dela acaba transbordando água da privada, né, água de onde não é pra vir, acaba surgindo. Surgindo, é. E como é que é essa situação, dona Rita? É porque quando chove, hein, entra pelo esgoto aí, aí sai toda aqui no quintal, né, porque nós temos um bueirozinho lá, pra me dar as águas, aí ele borda tudo aí no pátio, aí fica aquela sujeira de tudo que não presta, né. Eu tô com 78. 78 anos enfrentando uma situação dessa. Mas enfrento, eu já fico, ô meu Deus, eu já fico pensando no trabalho que eu vou ter depois que a chuva passar. Essa situação aqui, ó, esse buraco aqui criou, surgiu aqui essa cratera no meio da rua, aqui na rua Jofre Coeia, antiga São Jorge, no bairro Chapada, por conta da falta de tubulação. Olha, não tem o restante do cano aqui, ó, da tubulação. Não existe. Então, o asfalto foi cedendo por conta dessa falta de tubulação. E os moradores, eles também ficam preocupados por conta da situação do poste. Se o Fernandes vai mostrar, olha só a situação. Então, a parte ali, né, do asfalto que está ao redor do poste também está cedendo. E isso gera toda uma preocupação pros moradores, não é mesmo? Com certeza, é bom saber e ver a situação. Primeiro, crianças na rua, criança brincando, velha como eu e como outros. Temos que passar pra dentro do nosso comércio e a calçada está fazendo, assim, um vão embaixo da calçada. Aí a gente quer saber depois como será o resultado de tudo isso e quem arca com os prejuízos, porque nós estamos prejudicados. Os moradores, eles pedem, apelam aí, né, vamos deixar esse espaço pra eles também, a Águas de Manaus, que é responsável pelo fornecimento de água aqui na cidade de Manaus. Zona Silva, faça seu apelo nesse momento pra que essa empresa responsável, ela possa vir dar uma olhadinha aqui por vocês. Que isso é uma falta de respeito, né? Vamos... Com certeza. Tanto é falta de respeito que aqui pouco faltava água. Hoje nós já estamos com água faltando desde o amanhecer do dia e a história que só vai vir amanhã à noite. Agora imagina, quem tem comércio, uma padaria como a gente, sem água e mais. Água tem, todo tempo correndo imunda aqui embaixo. Água da Amazônia dá um tempinho, vem olhar isso aqui, meu amor, por favor. Quer dizer que a conta de água chega, mas você... Todo mês, todo mês. Márcio, a gente apresenta a situação aqui dos moradores da Rua Jofre Coen. Lembrando que é a antiga Rua São Jorge, que dá acesso tanto à Avenida Constantino Nery, quanto à Avenida Djalma Batista e pede aí, né? A gente se junta aqui com eles e pede que a Água de Manaus, a empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade aqui da capital, possam vir, então, atender o pedido desses moradores. Eu volto com vocês. Obrigado, Débora. Olha, vou aqui na do Ruzinho, porque nós entramos em contato com a Manaus Ambiental para saber sobre esse problema de tubulação. Veja, está claro. Problema de tubulação. E aí, a concessionária mandou uma nota dizendo que era um problema da prefeitura. Vocês acham que eu tenho a venta furada ao contrário? É? Porque está claro. Cadê? Coloca a imagem aqui. Pode botar até a imagem frisada aqui, porque vou falar uma coisa para vocês aí da Manaus Ambiental. Eu estou acostumado a ir para a comunidade e ouvir o clamor da população. Ela está aí, ó. E ouviu o clamor da população. Isso não é prefeitura não, filho. Sabe por quê? Primeiro, abastecimento de água e esgoto são vocês que recebem dinheiro. Vocês recebem da população uma taxa de esgoto para fazer esse serviço aí. Sabe o que é que acontece? É que o cara não vai no local. Não vai ver o problema. Ele acha que é um buraco. Aí leva para a prefeitura. Aí a prefeitura vai e envia lá os técnicos e dizem, não, isso aqui não é nosso, não. Isso aqui é da Manaus Ambiental. Aí volta para Manaus Ambiental. Aí a senhora que você viu aí, a idosa, ela fica para lá e para cá. Por quê? Falta comprometimento da Manaus Ambiental. Está claro, minha gente. Isso está claro. O problema aí é da concessionária. Isso é problema da concessionária. Eu vou continuar insistindo na resposta e no serviço da Manaus Ambiental. Minha diretora, vamos nos comprometer em ajudar esse povo lá da rua São Jorge. Porque esse negócio de dizer, acha que a gente tem a venta fornada ao contrário. Não é prefeitura. Isso está claro que é Manaus Ambiental. Está claro. A moradora falou que vez ou outra falta água. E aí? É a prefeitura também? É a Manaus Ambiental? É a prefeitura que é responsável pela falta d'água? Só falta dizer isso. Então aqui ninguém vai compactuar com o de serviço de vocês, não. Pelo contrário. A chapa vai esquentar. E eu vou puxar a orelha de vocês. Porque essa é a minha obrigação enquanto jornalista, enquanto comunicador, de ajudar a população. Tá? Porque eu quero ver se o presidente da Manaus Ambiental vai lá no local sentir o odor. O odor dessa podridão. Pode pegar a sua conta de água e veja se tem lá, ó. Taxa de esgoto. Pode ver. Pode ver. É igual a Manaus Amazonas Energia. Taxa de iluminação. Aí, cobrar que é bom. Aliás, cobrar eles cobram, mas fazer o serviço bem feito, isso eles não fazem. Mas vamos continuar. Vamos encaminhar de novo uma nota para Manaus Ambiental para ter uma resposta definitiva para a população que mora ali na rua São Jorge. Vem comigo baixinho, porque aqui na tela dos 6 horas agora nós vamos mostrar que um veterinário amazonense foi preso no município de Mairiporã, em São Paulo, durante uma rinha de cachorros de raça. Aliás, a raça é a Pitbull. Ele foi preso no último sábado e deve ser demitido da Agência de Desenvolvimento Agropecário do Amazonas. Não precisa nem dizer porquê, né? Ainda vai perder a licença do Conselho Regional de Veterinária. Um cara que é veterinário, que é para cuidar de animais, promove rinha, onde os cães se destroçam todos. Ô, meu Deus do céu! Me traz a reportagem do Luiz Rodrigues aqui na tela dos 6 horas. A Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, a ADAF, vai abrir um processo administrativo para retirar do quadro de colaboradores externos o veterinário amazonense André Luiz Sotero Vital, também responderá a um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas. E poderá também receber aí a punição de não exercer mais a profissão durante essa situação. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz! Fica onde ele fica? Ele fica todo... Na hora de cometer o crime, ele está bonitão. Agora, na hora que ele é preso, ele não quer mostrar o rosto. É sempre assim que acontece. Olha só! Um venezuelano de 41 anos foi preso na tarde de segunda-feira por volta de 2 da tarde. Nós mostramos esse caso aqui no programa, lembra? Só que não tínhamos identificado ainda o suspeito que era um empresário. Estava sendo investigado pelo envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. nós falamos com a Samara ontem e ela trouxe alguns detalhes. Ele teria lesado mais de 100 pessoas e desviado cerca de 5 milhões de reais. Quem traz os detalhes na tela dos 6 horas é a própria Samara Maciel. Na tela. Um dos suspeitos foi apresentado nesta terça-feira. Rafael Salazar, de 41 anos, é venezuelano e se defendeu das acusações. E existe uma turma de acho 12, 14 clientes que ainda não receberam o que estava para receber nesta próxima semana. A gente, voltou a falar, a gente não fez o golpe, a gente não fez o estelionato. A polícia investigava o esquema de pirâmide há pelo menos duas semanas. Segundo o delegado, Rafael foi preso na casa dele, que fica em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra. Na garagem, esses três carros estavam estacionados, o que chamou a atenção dos policiais porque o venezuelano disse em depoimento que não ganhava nada. Nenhum dos veículos está no nome dele. Então nós vamos apurar se esses veículos são, de que forma foram obtidos, foram adquiridos. A empresa de investimento prometia 5% toda semana do valor total que era investido, o que chamava a atenção das vítimas. Esses investimentos chegavam até 300 mil reais. A empresa já existia há quase um ano, tendo em média 100 investidores, somando cerca de 5 milhões de reais. Dez vítimas vieram até a delegacia prestar queixa. Esta vítima que não quis mostrar o rosto investiu 65 mil reais em agosto deste ano e não recebeu nada de volta. Me convenceu a colocar 65 mil reais e inclusive eu convidei um primo meu porque achei que pudesse ser interessante. Agora a polícia procura pelo outro sócio, André Luiz Ataíde Gomes que não foi encontrado. Cedo ou tarde nós já informamos aeroportos, nós já informamos as outras equipes de polícia e onde ele foi encontrado será preso também. Como tem vagabundo, então é o que eu falo, não se deixe levar pela aquela história do dinheiro fácil, investimento fácil. procure informações sobre a procedência das pessoas e do negócio. É tão simples hoje fazer isso, não caia nessa conversa de estelionatário. Ele vai dizer, ele vai negar tudo ali e o pior, e o pior, mesmo com todas as provas, mesmo condenado como estelionato, ele vai responder em liberdade. Isso é que é o pior, porque as nossas leis permitem isso. Esse aí está foragido, né? Esse aí está foragido, a polícia está atrás dele, o André Luiz. Se você tiver informação, liga para o 190 181, ajuda a polícia a localizar esse comparsa aí do venezuelano que aplicou golpes aqui em Manaus, segundo a polícia, de mais de 5 milhões de... Meu Deus do céu, é muita grana. Aqueles carros lá, só de carro, só de carro, tem mais de 300 mil reais. Foi encontrado na garagem do rapaz. Aí o cara disse que não... O cara disse que não... Não recebe nada, morava na Ponta Negra, num condomínio de luxo, né? Ah, é brincadeira. 6 horas e 53 minutos, minha diretora, tem imagens aí, fotos? Coloca a foto aí que já já a gente volta com 6 horas notícias. Olha só a festa do pessoal aí, mandando foto aqui para o 6 horas notícias. Pode continuar mandando, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto